Pado Senhor a todos, passando aqui para gravar mais um vídeo da continuação do nosso estudo sobre o Natal perante a Bíblia, esse é o vídeo 2, se você não viu o primeiro, eu vou deixar na descrição o primeiro, como a playlist também, que terá outros vídeos que serão gravados ainda. Estou gravando em vídeos pequenos, em partes, estou tentando resumir o máximo que eu posso, porque eu sei que as pessoas assistem as coisas com pressa, mas é muito importante. Eu já falei sobre o dia de Natal no primeiro vídeo, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os presentes ou a troca de presentes no Natal. Bom, a troca de presentes no Natal vinha também do solístico, ou seja, da festa do dia do sol, que os saturnais comemoravam. Então, nesse dia, era tido troca de presentes. Eu te dou um presente, você me dá outro, e era assim que era comemorado o dia do sol. Então, a troca de presentes, ou amigo secreto, ou dar presentes no Natal, fazia parte do costume pagão do dia do sol, que eu já falei de abençoar em dezembro, não é o nascimento de Jesus, mas o dia do sol. Então, era um costume. Então, eles pegam a data, o dia, e pegam o costume do dia, a troca de presentes, e trazem para o seio da igreja. E nós temos, até hoje, este costume. Qual é a lógica de uma pessoa fazer aniversário e outros ganharem presentes? O presente, então, teria que ser para Jesus, ou para a sua obra. Mas, pelo contrário, o que nós vemos no mês de dezembro, principalmente nós que somos pastores, é que as pessoas consomem, gastam mais do que pode, esquecem da obra de Deus, e depois vão levar janeiro, fevereiro, até março, para se recuperarem do gasto que tiveram no período das festas de Natal. Eu estou dizendo para você não dar presente para o seu filho, de maneira nenhuma. Eu dou até para os meus filhos, que são grandes já, a gente dá presente para eles. Mas, eu não dou presente de Natal. Eu digo, olha, esse é o presente para vocês, de fim de ano. Está aqui o presente de vocês. Mas, não dou crédito para o Noel, que eu estarei falando sobre o Papai Noel nos vídeos mais para frente. E, também não faço isso por causa do Natal. Vamos dizer assim, que é uma recompensa pelo ano todo. Se eles forem obedientes, se eles fizerem tudo certinho, a gente dá para eles um presente. Então, se você tem filhos, não deixe de dar presente. Até quando eu falar sobre o Papai Noel, eu vou explicar o que você deve falar para o seu filho. Mas, a princípio, não deixe de dar um presente para o seu filho. Não deixe de comemorar, de fazer uma janta, uma ceia, nesse dia. Porque todo mundo vai estar ceando, todo mundo vai estar festejando. Pelo menos a gente vai comer também do bom e do melhor. Mas, não por causa do nascimento de Jesus. Então, a troca de presentes, amados, era um costume da festa pagã dos satrunais e o dia de solístico, que era o dia do sol. Então, era um costume troca de presentes. Por isso que eu não tenho o hábito de fazer amigo secreto na minha igreja. Na igreja que eu sou pastor, eu não faço isso. Se alguém fizer aí nas suas casas, com famílias, não tem nada a ver comigo. Porque é um costume pagão. Isso. Troca de presente. Se fosse para dar presente, nós tínhamos que dar para o Senhor, então. Para a sua casa, para honrar ele. Não para os outros. Não se comemora o aniversário de alguém dando presente para os outros. Para você ver que é uma coisa totalmente diabólica. Totalmente fora do contexto. Totalmente que não tem nada a ver com o princípio que a gente conhece como um aniversário. Então, amados, sob troca de presentes, era um costume pagão. Então, não entre em amigo secreto. Não faça isso. Porque você estará festejando como os pagãos festejam este dia. Tá bom? E se você dá presente, dá, mas não dá de Natal. Eu quero te honrar, quero te abençoar. Entendeu? Um presente por este ano que passou. Mas não precisa ser de Natal. Tá bom? Então, sob presentes é isto. Fazia parte do costume pagão do dia 25 de dezembro, do dia do sol. Entendeu? Então, era um costume que foi trazido junto com o dia e colocado como o dia do nascimento de Jesus. Tá bom? Esse é o vídeo dois. Tem o um e vai ter logo mais o terceiro. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo e aprenda sobre o Natal. Em nome de Jesus. E aí